Então, a vacina da influenza é uma vacina que protege contra os três vírus de influenza que mais circulam no hemisfério sul e que mais vão circular aqui na época da sazonalidade da doença. Então, a vacina da influenza está protegendo a população contra adquirir doenças relacionadas ao vírus da influenza A, H1N1 e H3N2 e a influenza B. A campanha começou no dia 10 de abril e segue até quando? A campanha iniciou dia 10 de abril, vai se estender até o dia 31 de maio e vai ter o dia D de vacinação, o dia D de mobilização nacional acontecendo dia 4 de maio, que é um sábado, onde vai abrir as unidades de saúde para toda a população, principalmente para aquela que não consegue ser atendida durante a semana. Há muita fake news atrapalhando, inclusive, a cobertura vacinal de outras doenças. Como é que vocês da campanha contra a gripe têm sentido isso? Então, existem muitas notícias circulando nas redes sociais, onde dizem que a pessoa tomou a vacina e adoeceu, o que não é verdade. A gente tem sempre mostrado, explicado para a população, que é uma vacina trivalente, inativa, de vírus inativo. Então, não tem perigo de você tomar e adoecer. No máximo, você vai ter uma dor local por conta da aplicação da vacina. Então, a gente sempre tem reforçado que essas fake news, elas não podem ser compartilhadas, porque são informações que realmente só vêm para atrapalhar essa nossa ação. A influência não é uma gripe qualquer, né? Não. A influência é um tipo de gripe mais grave, né? Por isso que a gente oferece essa vacina para a população, para que ela esteja protegida contra esse tipo mais grave de gripe. E quem deve se vacinar, de um modo geral? Então, no estado do Rio Grande do Norte, vão ser vacinadas mais de 980 mil pessoas, certo? E os grupos prioritários são crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, os idosos acima de 60 anos, a gestante e as puérperas, que são aquelas mulheres com até 45 dias após o parto, as pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, né? Pessoas com hipertensão, diabetes e outras condições clínicas especiais, a população privada de liberdade, os jovens de 12 a 21 anos sobre medida socioeducativa, os profissionais de saúde prisional e os professores de escolas públicas e privadas, além de um grupo que foi incluído agora nessa semana, que são os policiais civis e militares. Quem não está nesses grupos também pode se vacinar, né? Quem não está nesse grupo só pode se vacinar por meio da rede privada. A vacina é oferecida pelo serviço público de saúde apenas para os grupos prioritários, que são justamente aquela população que está mais suscetível ao adoecimento e às complicações causadas por essa influência.